Chega de receber ligações de estranhos e indesejados, toda hora onde eu fico, onde eu vou, onde eu paro, toda hora o celular toca, eu não aguento mais, o DPC vai lhe mostrar como você parar de receber ligações indesejadas. Primeiramente vamos entrar aqui galera no aplicativo do telefone, esse íconezinho verde aqui, e agora vamos clicar nos três pontinhos, pessoal, no meu caso aqui é na lateral direita do meu celular, e vamos em configurações. E deixe no comentário aí se esse vídeo vai te ajudar ou não galera, eu quero saber para fazer vídeos melhores, beleza? Entrei aqui em configuração de chamada, vou clicar em bloquear números galera, calma aí, prestem atenção, bloquear chamada de números desconhecidos, se você ativar essa função aqui, qualquer número desconhecido vai ser bloqueado, então deixa aí para fazer um teste, e vamos aqui embaixo em bloquear chamada de spam e scan, use o ID de chamadas e proteção contra spam para bloquear chamada de operador de telemáquina, não sei o que lá, não sei o que lá, mais lá, clicar nele, e aí você vem aqui em cima e ativar galera, e aqui embaixo ó, tem essa informaçãozinha, use o ira, não sei o que lá, para certificar, não sei o que lá, clicou ali, ativou, beleza, e após ativar você tem aqui dois filtros galera, para bloquear todas as chamadas de spam e scan, ou bloquear somente chamada de scan de alto risco, e aí você vai saber o que você quer, eu vou botar no de cá de cima, quando soltaram, voltando pai ó, e depois disso aqui, o que é que você vai fazer, temos aqui galera, a opção de recentes né, se você está acabando de receber muita chamada de número chatinho aí ó, clica nele, clica nele, você acabou de, não bloqueou né, o que você vai fazer ó, procura, 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 pronto, cansou de procurar, dá um ok, bloqueou alguns recentes, agora mensagem galera, essas mensagens nojentas também, você pode estar clicando aqui no meio ó, essas mensagens de plano, você acaba de ganhar não sei o que lá, o que é que você quer, a essa aqui meu, boa noite, você recebeu, não sei o que mais lá, clica nele aqui, pronto, foi adicionado, não vou receber mais chamada ou mensagem desse número, e se um contato chato está te ligando também, te incomodando, você clica em contatos galera, vai procurar aqui ó, em contatos, ou você pesquisa aqui o nome de bendito, ou da bendita, você também pode estar galera, selecionando ao lado aqui, grupo, se caso tiver algum grupo de chamada né, não sei o que é isso aqui, essa parte aqui eu vou mentir não, não sei mexer não, vamos deixar em contato aqui, seleciona o contato que você quer, e pronto, está adicionado galera, voltou aqui ó, você não tem mais problema, se eu te ajudei, deixa aquele velho like, se inscreve no canal, para fortalecer, tem pesquisa, turias pai. Tchau, tchau.